Uma triste notícia abalou a cidade de Campos Salles e toda a região, incluindo o vizinho município de Fronteiras, no estado do Piauí. É que o sanfoneiro Valdemir Antônio de Brito, o Denir, de 63 anos, veio a óbito depois que o motociclista o acertou na quinta-feira, 8 de junho deste ano de 2023. O acidente aconteceu em Campos Salles, no interior do Ceará, onde a vítima morava. Detalhe do que se sabe sobre essa triste notícia, eu conto já. Queria apenas convidar você para participar do canal Nordeste News. Se aceitar o convite, você clica aqui nesse botão e ativa o sininho que fica logo ao lado de onde você se inscreveu e está tudo ok. Dessa maneira, você vai ficar super por dentro de tudo que acontece na nossa região Nordeste. Agora, depois da vinheta, vamos ao que se sabe sobre essa notícia. O sanfoneiro Valdemir Antônio de Brito, mais conhecido como Denir, faleceu na manhã da quinta-feira, 8 de junho de 2023, aos 63 anos, em Campos Salles, cidade que fica distante, a 525 quilômetros da capital Fortaleza. Ele foi acertado em cheio por uma motocicleta que seguia no mesmo sentido, enquanto praticava corrida na rodovia estadual CE-292. Ele fazia exercícios físicos. O acidente ocorreu entre o Guarani e o posto fiscal de Campos Salles, por volta das 6 horas da manhã. O condutor da moto, conhecido apenas como Professor Eduardo, ficou gravemente ferido, mas conseguiu ser socorrido e levado para uma unidade de saúde da região. Não se sabe, no entanto, até o término da gravação deste vídeo, qual o real estado de saúde dele. Denir veio a opto ainda no local. O sanfoneiro deixa quatro filhos. Um deles segue a profissão do pai, conhecido na região por Danilo do Acordeão. Denir foi condecorado em 2022 pela Secretaria de Cultura Municipal como mestre da cultura e tem reconhecimento à sua trajetória na música. Denir é um marco como sanfoneiro no nosso município. Era um homem simples, mas um homem que tinha arte no coração e nas ações. Ele tinha como grupo musical o Grupo Guarani, em homenagem ao bairro dele. Essa citação em destaque é da Secretaria de Cultura, Lazer, Juventude e Turismo de Campos Salles, Eleonete Leite. O artista era bastante conhecido na região e tinha cerca de 30 anos de carreira como músico. Uma perda lamentável para a cultura, para a música de Campos Salles, que faz divisa com o Piauí, realmente uma perda irreparável. Valeu, obrigado a você por ter acompanhado o vídeo até o final e até a próxima formação. Obrigado. Obrigado.